This is a Cash Boys production Um crepanhoche em tinta entra Moguin pega beat e parabenta Eu é rock esquista torna quenta Põe coluna com o chão que tá trementa Cuidado com quem cuta anda Eu não gosto a saber mensa fala Por isso que nunca tá cala Que tem tempo niga pão atrasa Jodissa tá esperando panurada Se para a minha flow Chega minha bro Mas não sei som que rebentam com o cão Que a minha se te provou Marrocos é mau Franço tá xin de minha vibe ou não Trancado no estúdio esse manquim flow Tá franzi conti se que a minha se te contou Produção Se é sempre pisado Lobo com fome que é li que é minha estado Moguin tá franzi que esta fica parvo Moguin não tá franzi mas não tá desgaja Todo dia origem nem que tá trabalha Vamos nos pra lá no jambu sabe que tá falha Eu não falo que tem limites até ganha asa Sempre na corrida niga amiga pode parar Se vou crer não tá muito flex se não fala Flangue com zeno tá franzi stex na calada Está na atividade Está buscando verdade Mas não realidade Sonha deste puto Tico em vida grande Racha tudo o beat Vamos nos te sabe Vou crer mais um feat Lista eu está grande Cata falha shit Nigga está vontade que ele é mais um hit Toma novidade Cashboy spot Nigga não stop Maybe one day we'll be rockin' the top First time kickin' in what the fuck First time sippin' in you know what's up Haters don't like the shit I drop Red niggas rolling around the block I'm feeling myself I'm in the squat The lines in the flow that's what I got 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 Obrigado.